Deixa os caras ir embora, velho Quem é que tá aí primeiro? Ó, o Renan, sacana, mano É o Lucas, né? Vambora, Renan Vamos pegar o Lucas O Renan deu uma freada ali, né, velho É, porra! Porra, o que que é isso, velho? O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Qual foi, velho? O chute, velho Eu não sei o que aconteceu, velho Eu tô em segundo, do nada? Eu não entendi o que aconteceu Eu nunca saio do mapa, do nada, velho Eita porra Eita porra Eita porra Eita, carai Eita, vem! Cai, vem fudir Ué, tô em segundo, do nada Não, gente Puta o faco, velho Foi muito engraçado essa Ah, é... Eita porra